Hebreus 12, 1, uma conclusão linda desse capítulo 11, tanto é a conclusão que começa com uma expressão desse modo, desse jeito, então a partir daí, cercados como estamos, de uma tal nuvem de testemunhas, aqui vem a conversão, desvencilhar, que palavra bonita, o que é desvencilhar-se? É desamarrar, mas o desvencilhar dá a ideia de que você está amarrado de tudo quanto é jeito, que tem um monte de corda, é como quando a senhora pega lá, está fazendo crochê, e a senhora esqueceu que rolinho lá, e o gato da senhora e mais o netinho, começava a brincar com aquela linha, puxa para lá, puxa para cá, quando a senhora chegou, o sapatinho já estava só no cadarço, e estava aquele montoado, e a senhora teve que desvencilhar, tirando devagarinho, com muita paciência, você puxa para lá, puxa para cá, não é assim? Desvencilhar, soltando essas amarras, desvencilhemos-nos das cadeias, cadeia que tanto faz, ou você pensar em cadeia como coisa que me amarra, ou aquelas grades que nos prendem, das cadeias do pecado, também o pecado em cadeia, pecado em cadeia, o mundo moderno usa essa expressão, a cadeia de lojas, quando tem uma opção de loja da mesma marca.